GALERA SEGUINTE GALERA SEGUINTE Eu quero jogar o jogo e pra mim é um prazer Poder jogá-lo trazendo Aqui pro canal, então espero Que vocês aproveitem porque É um jogão Eu estou aqui no marco de Panamá O que nós acreditamos ser o cofim O legendário explorador Sir Francis Drake O que foi escondido no marco Mais 400 anos Você está certeza que você quer Deixar os seus ancestros Deixar os seus ancestros Você faz o que se parece Deixar Além disso Eu pensava que você não acredita Bem, eu fiz minhas pesquisas E aparentemente Francis Drake não tem Muitos filhos Bem, a história pode ser Você sabe Por exemplo Você não pode Deixar um cofim O que diabos? Você Você O que é? Vamos, pegá-lo Não, não, não Não, não Deixar um cofim É isso Espere um minuto Se minha show não ter financiado Essa expedição Você não teria Você tem sua história, senhora Olha, Sr. Drake Você já registrou um contrato Eu tenho a direito Deixar todos os negócios Que você Holde essa ideia Sully? Nós temos um problema Vamos, rapidamente Ok, ok O que está acontecendo? Pirates Pirates? Sim, o que moderno Eles não tomam presos Pelo menos não Pelo menos Pelo menos O que você está falando? O que você está falando? Uh, não devemos chamar As autoridades ou algo? Isso seria uma ótima ideia Mas não temos um permit Para estar aqui O que? Sim, então Se você quiser Seja em um banano Pantamanian Jail Nós devemos Deixar isso Nós devemos O que é pior? Você obviamente Não foi em um banano Pantamanian Jail Você não usa uma dessas? Uh, sim É como uma câmera Você só Você só Você vai E atrapa, certo? Boa Boa Aqui nós Vamos Como eles acharam Aqui? Esses caras Estavam me Tirei por semanas Eu acho que eu perdia eles O que você fez para Ficar eles? Ah, é meio que uma história É uma história Outro 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 Hurry up, Sully. Oh, não, você não. O que vocês devem ter reparado já é que os gráficos obviamente não são tão bons quanto os gráficos do The Last of Us, apesar do jogo ser da mesma desenvolvedora, né? Isso é em função da idade do game, tá? Não é em função de capacidade. Esse jogo aqui é bem mais antigo do que o The Last of Us. Bom, deixa eu experimentar o combo aqui. Caraca. Não deu nem pra experimentar o combo que eu queria pra mostrar pra vocês. Beleza. Caramba, quase atirei na menina ali. Olha aí. Oh meu Deus, Drake! Eu acho que ele tem algum tipo de lançador de rocket! Oh meu Deus! Oh meu Deus! O que você está fazendo? Tudo bem, Sully! Cabo está aqui! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Caramba! Alla nave vai bater! Nós vamos pular! Oh, espera! O que você está fazendo? Ok! Ok! Vamos! Ok! 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 Well! Ok! Ok! Obrigado.